Projeto de finanças descentralizadas DeFi e Nirvana Finance, construído na rede Solana, acabou de derreter depois de sofrer um ataque hacker nesta quinta-feira, que drenou 3,5 milhões de sua reserva e afundou o preço de suas duas criptomoedas. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a NIRV e a stablecoin do projeto pareada ao dólar, que como tal deveria sempre manter o seu preço em um dólar, não aguentou a pressão e desabou 94% após um hack batendo uma mínima histórica de 0,05 cents, segundo dados do CoinMarketCap. Junto com a stablecoin, o token nativo do projeto chamado ANA também sucumbiu nessa manhã ao ir de 8,74 para 81 cents em um curto intervalo de tempo, uma queda referente a 90%. A grave desvalorização do NIRV e ANA está relacionada a um ataque de empréstimo relâmpago Flash Loan, que atingiu o projeto, conforme explicou a empresa de segurança Blockchain PaxShield. Esse tipo de empréstimo instantâneo que existe em DeFi é muito usado por hackers, porque permite emprestar grandes quantias de capital em questão de segundos. O invasor pega as criptomoedas emprestadas e as utiliza para explorar uma vulnerabilidade de milhões e logo em seguida paga o empréstimo inicial. No caso de hoje, o invasor fez um empréstimo de 10 milhões em USDC do Solend protocolo para mintar, ou seja, criar novos tokens por meio de contratos inteligentes de 10 milhões de dólares em ANA. Em seguida, usou os fundos para explorar uma brecha no Nirvana e manipular o seu oráculo para inflar de forma artificial o preço dos tokens ANA. E desse modo, o invasor trocou o que seriam 10 milhões de dólares em ANA por cerca de 14 milhões em USDT. Esses fundos roubados do tesouro do projeto foram rapidamente enviados da Solana para a rede principal do Ethereum, onde foram convertidos para a stablecoin DAI. A Solend, o protocolo onde o invasor pegou o Flash Loan, usado no ataque, foi a primeira parte envolvida a se manifestar sobre o incidente. E a equipe garantiu no Twitter que os fundos do projeto estavam a salvo e que iriam contatar a equipe do Nirvana para oferecer apoio. O time do Nirvana Finance foi se pronunciar sobre o caso horas depois, e eles confirmaram que de fato haviam perdido dinheiro no exploit de hoje e que por enquanto estão investigando o tamanho do ataque antes de fazer um anúncio mais completo para a comunidade. E bom pessoal, mais um projeto de FI hackeado, mais um stablecoin que perde a sua paridade. E é aquela história né, tudo pode ser literalmente copiado e colado de uma blockchain para outra, e baseado nisso se troca uma coisa ali e uma coisa aqui, e os projetos são feitos. Independente de ser na rede da Solana ou não, o que a gente já sabe que tem lá os seus problemas, lembrar desse conceito antes de colocar o seu dinheiro em algum lugar, em algum projeto, é muito importante para evitar perdas. E é muito importante também deixar o seu like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido e até a próxima.